Sim, eu acho que um ponto fundamental é em que medida candidatos e candidatas vão propor que os municípios tenham ao menos um plano municipal de redução de risco de desastres. E aí quando a gente olha para os dados do IBGE, perfil dos municípios brasileiros, menos de 15% dos municípios brasileiros tem esses planos municipais. E aí se você não tem sequer um plano definindo o que as diferentes secretarias municipais vão desenvolver, o que você espera que vai acontecer no momento em que a gente tiver uma chuva intensa, uma seca extrema, uma onda de calor, uma nova pandemia ou uma nova conjugação de coronavírus com dengue, com chikungunya, com inundação, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então acho que é fundamental que o município tenha um plano municipal. Também é fundamental que gestores e gestoras públicos investam em ter uma defesa civil bem estruturada, se possível, com a realização de ter uma pessoa dedicada exclusivamente para essas atividades, e que essa pessoa também tenha esse apoio para se articular com as diferentes secretarias municipais. Tendo em vista que isso já acontece quando tem um desastre, mas essa articulação precisa acontecer antes do desastre. E o outro ponto fundamental é pensar em que medida as propostas vão considerar a importância da participação social na agenda de redução dos riscos, prevenção, adaptação, mudança do clima. Por quê? A gente também tem um outro dado que é preocupante, que menos de 10% dos municípios brasileiros têm os chamados núcleos comunitários de defesa civil, que na política nacional diz que a defesa civil municipal tem que organizar isso nas comunidades. E as comunidades estão tendo que receber os alertas falando, busque um lugar seguro, e muitas vezes as pessoas não sabem que lugar seguro é esse. Então a gente precisa aumentar essa articulação entre o poder público municipal e as pessoas, principalmente porque a gente vai ter esses eventos cada vez mais intensos, de chuvas, de secas, ondas de calor, dentre outros. Então eu consideraria esses três pontos principais.